Esse é o iluminador palha, é um produto que eu considero que dá pra te usar pra noivas e fica lindo. Tu pode aplicar ele nas unhas, pode aplicar na pele, você pode aplicar como iluminador mesmo, ou como sombra, de acordo com o teu estilo, né? Então, o iluminador palha aqui, mostrado na luz do flash, na luz branca, pra vocês verem a beleza dele. É um produto super fininho, tem um pigmento aí que vocês podem aplicar molhado, seco, da forma que vocês quiserem. Pode aplicar na pele com tatuagem, usando stencil e um fixador de sombras, pigmentos e glitters. Na pele ele fica assim. Do lado esquerdo eu tenho ele aplicado com o pincel molhado, do lado direito com ele, né, seco. E das duas formas, o iluminador palha se mostra magnífico. Ele não perde por nada, tá? É maravilhoso. Gosto ele também para usar como iluminador no rosto, fica lindo e bem cheguei. Olha isso. Então, esse aqui é o iluminador palha da Altricazate. Maravilhoso. Muito divo, né, gente? A Altricazate é uma marca que deveria ficar famosa, né? Tá aí, gente, eu não sei como que os grandes maquiadores não divulgam, né? As empresas não divulgam melhor essa marca, né? Porque é uma empresa que se esforça muito e produz... Ai, gente, produtos lindos. Amo. Então, a gente tem coleção completa, o vídeo completo estará no YouTube, confiram lá, né? No Instagram estará um vídeo curto, né, bem breve desse produto aqui. Porque lá também não permite muito tempo, né, pra gente fazer demonstração e falar detalhes dele. Então, vamos lá.